Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A paz de Cristo, meus irmãos, eu quero deixar aqui para vocês também registrado uma dica rápida, simples, de músicas que a gente costuma usar muito aí nos grupos de oração, nos momentos de animação, nos momentos de louvor, né? Fazer aquele luau bacana ali, simples. É bom a gente ter a carta na manga dessas musiquinhas simples, fáceis, né? E aqui o objetivo vai ser o quê? Eu vou passar essas músicas bem simplificado mesmo, para a gente poder tocar, para a gente treinar, para a gente treinar um pouco do ritmo também, beleza? Então hoje a primeira música que eu quero passar aqui para vocês é aquela música antiga, né? Jesus Cristo está passando por aqui, Jesus Cristo está passando por aqui. Quando Ele passa, tudo se transforma, alegria... Falhou aqui, né? É a tristeza ou vai? E a alegria vem... Vamos de novo então, hein? Jesus Cristo está passando por aqui, Jesus Cristo está passando por aqui. Quando Ele passa, tudo se transforma, a tristeza vai e a alegria vem. Quando Ele passa, tudo se transforma, vem trazendo bênçãos para você e para mim também. E aí a gente pode ir emendando uma na outra, mas como eu falei, que é uma dica rápida, então eu vou ficar só com essa hoje, beleza? Depois a gente pega outras músicas aí. O que é que eu fiz aqui? Simples, né? Ré maior, sol maior, lá maior. Ah, eu poderia colocar outros acordes? Claro, né? Pode ficar mais chique, mais bonito. Mas como eu disse, o objetivo aqui é simplificar, porque às vezes você está naquele momento ali, junto com mais pessoas, vamos tocar aí três acordes para ficar bacana naquele momento, às vezes para você fazer um grupo de oração, para você cantar e tocar. Então você vai tocar com três acordes, simples, está ótimo, né? É só cantar e tocar certinho que vai ficar bonito. Então fica a primeira parte. Jesus Cristo, a batida, né? Essa batida aqui é meio pau quebrando, digamos assim, né? Mas é baixo de cima, ó. Tá, 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 tá. Pode fazer só isso que vai funcionar bacana aí. E começa fazendo devagarinho, né? Tá, 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 ré Jesus Cristo está passando por aqui Segura o ré a vida toda Vai pro sol, depois vai pro lá Desculpa que era rápido, né? Vai pro sol Lá, ré Sol, Lá, Lá, Ré Sol, Lá, Ré Sol, Lá e Ré Beleza? Então é só isso Jesus Cristo está passando por aqui Jesus Cristo está passando por aqui Quando ele passa, tudo se transforma A alegria vem, a tristeza vai Eu errei aqui de novo a letra, mas tudo bem É isso minha gente Então vamos treinar aí essas músicas simples Que vai ficar bacana aí, tá bom? Aquele abraço e que Deus te abençoe imensamente